Oi João, o Hélio já vinha participando porque mesmo antes do Hélio acertar eu vinha conversando com ele a forma da gente jogar, como a gente podia fazer aqui, e durante o jogo ele conversou muito com o Dudu passou orientações, a gente fez as nossas, a gente tem um pensamento muito parecido então ele participou, teve uma participação ativa no jogo, agora vamos torcer aí para que a gente na terça-feira ele já possa comandar o time dentro do campo e a gente começar uma virada, uma vida nova aqui realmente nós tivemos uma melhora na competitividade, os jogadores buscaram o tempo todo e fomos infeliz por tomar o gol no final, eu acho que os jogadores se desgastaram muito e terminamos o jogo com um a menos infelizmente, mas o Hélio tem tempo para trabalhar, tem aí dois, três dias para conversar, para fazer um, dois treinos táticos com os jogadores, até porque os jogadores conhecem a forma do Hélio trabalhar, conhecem, já fizeram muitos trabalhos com ele, táticos e técnicos, e com certeza dentro do CRB a gente vai ter novos companheiros novas opções, a gente vai entrar com o time forte e vamos começar a nossa vida Eu acho que nós tivemos um resgate, nós competimos muito bem no jogo, nós fizemos um jogo bom, eu acho que é acima dos jogos que a gente vinha fazendo, agora não tivemos o resgate de resultado, mas como o Hélio mesmo falou dos jogadores dentro do vestiário ali quando terminou o jogo, nós tivemos muita coisa boa, nós tivemos muita coisa boa Podemos melhorar, lógico que podemos melhorar, vamos ter opções, mais opções, vamos ter novos companheiros, vamos ter voltas dos nossos zagueiros Então o Hélio vai ter um leque maior de opções para fazer o time para o jogo do seu Bom Gilson, eu acho que não, eu acho que nossos zagueiros se portaram muito bem, o Carlão oscilou uma ou duas vezes na partida, mas foi um jogador seguro teve a infelicidade de ser expulso, por um lance que a bola veio um pouco devagar e ele não conseguiu chegar na bola, mas no geral os nossos zagueiros fizeram uma boa partida, é lógico que você tem opções, sempre é válida, vai ser bom a volta do Rafael, do Camutanga o Hélio tem mais opções para o jogo do seu Paulo, Paulo, a gente tem que viver jogo a jogo, eu acho que toda a equipe pensa em fazer 45 pontos, é o primeiro objetivo de todos para depois galgar outros objetivos, e o Náutico não é diferente, eu acho que nós temos 12 jogos, o Hélio vai voltar a comandar a equipe o Hélio vai começar a utilizar os novos treinos, tudo o que ele fazia, os jogadores estavam acostumados o Marcelo tem a sua filosofia de jogo, o Hélio tem outra, e os jogadores estão acostumados eu acho que ele só vai colocar em prática aí, nesses dois dias, os trabalhos que eles faziam os jogadores vão, com certeza, vão dar resposta e a gente vai começar uma virada nova nesse campeonato